Café Ducati é o nosso café, é o delicioso Café Ducati, o café verdadeiramente Piracicabano, Café Ducati, gente! Desde 1972, o melhor café na sua casa, hein? Você não tem Ducati ainda? Não comprou Café Ducati? Pode até o mercado pertinho da sua casa, você vai encontrar Café Ducati. Eu já falei aqui, o Ducati tem, o Café Ducati tem no Delta Supermercados. É só você procurar pela embalagem amarelinha, ó que belo. E esse daqui é o nosso café, combinando com a minha gravata, ó. Ó, tá cheio de medo. Olha só, hein? Combinando com a minha gravata da Homem Chique, Café Ducati, o café tradicional aqui da nossa cidade, que você encontra não só em Piracicabano, mas toda a região. Alô, Limeira! Alô, Americana! Alô, Lobodessa! Alô, Sumaré! Tem Ducati aí, pode procurar pelo Café Piracicabano, Café Ducati, com selo da Abic de pureza e qualidade pra você. Tá aqui em destaque pra você. Olha só que beleza, gente! Café Ducati, o verdadeiro café. É Café Ducati!